Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus. Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e hoje a gente vai fazer um vídeo com vocês cobrindo esse bolo de 3 kg do tema da docinha das meninas poderosas. É um bolo simples, super fácil de fazer e a gente vai dizendo para vocês o que a gente vai utilizar nesse bolo. Ele é massa de chocolate, recheu brigadeiro belga, ele já está pré-cobertura, com ganache meio amargo, eu usei 500 gramas de chocolate meio amargo e 200 gramas de creme de leite. Pronto, meus amores. Antes da gente cobrir ele, já está com 13 de altura, 13 por 20. Ele está 13 por 20. Aí o que vamos precisar? Já separei aqui as duas espátulas, a simples e a de fazer quina, o rolinho pequeno, o rolo de tira, de fazer tirinha, e essas duas estrelinhas, a balança, o rolo grande de pasta, aqui o saquinho que a gente utiliza e aqui está o topo, gente, que já foi feito. Está aqui tudo guardadinho. Quando você for fazer, você organiza o tudinho. O que faz o topo é minha filha. Vou colocar tudinho aqui e mostra a vocês. Pronto, meus amores. Aqui está o topo do bolo que a gente vai usar. Esse bolo é super fácil. Até já tem uma foto dele no canal, mas esse já é para outra cliente. E agora a gente vai mostrar cobrindo para vocês. Está bom? Agora a gente vai iniciar. Vou colocar vocês aqui bem pertinho de mim. Está? Pronto, meus amores. Vamos começar com 500 gramas do verde da arcola, aquele verde que eu mostrei a vocês no vídeo, e 400 gramas do branco. E agora a gente vai misturar as duas cores, que no total faz 400 gramas de pasta americana. 900 gramas. Você precisa trabalhar bem com a pasta. Eu posso tingir, Vivi, só tem um branco em casa com o verde, pode. De preferência, um dia antes. Coloca num saquinho e deixe no escuro tampadinho, tá? 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 Porque o verde só ia ficar muito forte e o verde mais escuro ia ficar no detalhe. Precisa trabalhar bem com a pasta, como vocês estão vendo aí. O dia hoje tá de sol. Ótimo pra trabalhar com pasta americana ou pasta de leite, como eu falei pra vocês. Sim, gente, deixa eu avisar uma coisa. Meus bolos não são prensados, tá? Meus bolos é cortado e recheado na mesma hora. Mas se você trabalha com bolo prensado, gelado, pra colocar a pasta é preciso deixar seu bolo descongelar, ficar em temperatura ambiente, viu? Senão você vai se complicar. Já pra trabalhar com chantilinho ou chantilim, aí quanto gelado, melhor. Pronto, meus amores. A pasta já está toda misturada verde com a branca. Agora, porvilhe sua bancada ou com farinha de trigo, amido ou açúcar em papal, viu? Viu? Pronto, com sua bancada toda porvilhada, pegue seu rolo para a pasta americana e comece a abrir sua massa. e movimento circular. E movimento circular. Pronto, meus amores. agora você pega e pega a pasta já toda esticada, enrole no rolo e agora colocar por cima do bolo. Olha, a pasta tem que estar sempre passando do bolo. do bolo. Tirando o excesso da pasta, vai cortar ainda. Com duas espátulas, meus amores, fazendo a esquina do bolo, com calma. Precisa muita paciência, viu? Muita dedicação mesmo. A importância de você ter duas espátulas dessas, uma simples e uma de quina. Pronto, meus amores, já cobrimos o bolo. Aí agora a gente vai fazer o rodapé e a decoração do bolo. E vocês estão acompanhando aí e tá vendo que é super fácil, né? Todo cobertinho. Agora a gente vai trabalhar aqui com os cortadores, a balança de compressão, a colinha de CNC e um pincelzinho para maquiagem mesmo. Mas você compra só pra utilizar na confeitaria. E um bolo pequeno. Pronto, meus amores. Agora a gente vai fazer o rodapé do bolo. Que se não sei se tá dando pra ver, é outro verde, viu? Olha, esse é um verde mais escuro. O verde do bolo é mais claro, que foi esse verde com branco no bolo. E pra fazer o rodapé e o modelo vai ser só ver o verde só da arcola. E o que é que a gente vai fazer? Não precisa colocar CNC pra fazer a modelagem de fora hoje, porque aqui tá bastante quente, tá? Se fosse um dia frio, a gente colocaria. Então a gente vai fazer bolinhas. Você trabalha com a massa, porque esse é o modelo que a cliente escolheu, tá, gente? E pra ficar tudo igualzinho, você vai pesando. Vou ligar aqui minha balancinha. Aquela balancinha que eu mostrei a vocês no vídeo. Tá bom? Aí você vai separando. E vai fazendo. Aí você completa. E assim você vai fazendo todas elas. Então a gente vai fazer todas elas e voltamos pra mostrar a coluna a vocês. Tá bom? Pronto, meus amores. Já fizemos bastante. Vamos ver agora se dá. E vamos colar no bolo. Você precisa da colinha do CNC e um pincelzinho pra passar na lateral do seu bolo. Nele todinho, viu? Agora vamos colar as bolinhas. Pronto, você faz isso na lateral todinha do seu bolo pra esse modelo aqui, né? Que a cliente escolheu. como também você pode colocar uma fita no lugar de bolinha. Meus amores, agora já colocamos todas as bolinhas no nosso bolo em todas as laterais. Agora tem um aplique que vai aqui na frente do bolo que tá aqui, ó. Ele é de papel fotográfico mas não vai diretamente no bolo. Você tem que pegar uma parte da pasta é esticar bem fininha colocar a cola CNC e colocar ela em cima e recortar. Aí depois é que você aplica em seu bolo, viu? Não pegue o papel diretamente no bolo, não. Pronto, agora vai recortar conforme a bonequinha. Tá vendo, meus amores? Recorta todinha e a bonequinha já fica colada na pasta aí agora você tira o excesso da pasta que recortou Olha aí, tá vendo? Agora sim. Agora pode ser aplicada no seu bolo. Pronto, meus amores. Você agora estica um pouco da pasta do verde mais escuro e a gente vai cortar essas estrelinhas. Olha, meus amores cada estrelinha 19 gramas só que a gente vai cortar dois tamanhos essa é a maiorzinha, viu? Pronto, meus amores. Agora a gente vai cortar todas elas e daqui a pouco voltamos com vocês. Pronto, meus amores. já cortamos todas as estrelinhas agora vamos fazer o aplique da bonequinha colar todas as estrelinhas na lateral do bolo e colocar o topo e finalizar. Pronto, meus amores. Agora a gente tá colando as estrelinhas do bolo como eu falei pra você assim, hein? um aqui outro ali a gente vai fazer toda a lateral do bolo e voltamos para finalizar. Pronto, meus amores. Tá aqui nosso bolinho finalizado. Passo a passo aí da cobertura pra vocês como é super fácil de fazer e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostar deixe bastante like compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe você e sua família e fique com Deus tchau tchau! 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 E aí